Para boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MP Neves. Estou aqui na Avenida da Liberdade, em Lisboa. E, de repente, eis que me aparece uma moto que eu já andava à procura dela há algum tempo. A Onda Duville. Ora bem, esta Duville é simplesmente a 6,5 de 1999. Tem cerca de 54,5 cv. O peso, toda a testada, são cerca de 240 kg, mais ou menos. É um motor em V, de 650 cm³. É uma Tourer, é uma Sport Tourer pura. Traz aqui as top cases originais, assim como estão. Esta já não é a original porque teve que ser trocada, a outra. Iluminação toda convencional. Monta, neste momento, uns pneus da Michelin. Ao cedo de 1999. Não temos acesso nem à ABS, nem à injeção, nem nada disso. Daquele lado, como viram, temos então a torneirinha do combustível. Escapozinho todo original. Aqui as ponteiras estão todas bonitas. As ponteiras não, aqui os coletores. Já foram pintados. Ali vê-se ali o motor. Nada sujo. Temos aqui duplo disco de travão na frente. Travagem premo. Tudo de iluminação convencional. Espelhos aqui à frente. Um depósitozinho aqui de 19 litros e qualquer coisa. Aqui a nível de comandos e instrumentação. Temos então, aqui à direita, uma manete para o travão da frente ajustável. As luzes dava para desligar na altura. Era normal. O corte de corrente, aqui embaixo, o start. Isto de comando, não se iludam, porque isto é para o sistema de comunicação do companheiro. Temos aqui então o comando para a borboletazinha do ar dos carburadores. O passe, médias e máximos. Os piscas e aqui embaixo, a buzina. A nível de comando... Do painel. Já temos, está aqui o pisca ligado. Já temos ali um relógiozinho. Quanto a rotações, as luzes avisadoras. 77 mil quilómetros, hein? Sim, senhor. Isto eram motos fiáveis. E chega. Ora, uma vez a trabalhar. Nota-se o cantar dela. Motorzinho em V. Isto hoje é um teste um pouco diferente. Porque isto é uma Tourer. E hoje estou no meio da cidade com ela. Com 240 quilos. Para... Para ter em conta. Olha, motor de suave, silencioso. Ah, eu não sei se conseguiram ver. Temos aqui umas luzes auxiliares. Montadas. As peseirazinhas ali em baixo. Posso só ligar aqui as luzes. É tudo convencional. Ora, o banco. Epá, fofinho. Sim, senhor. E a moto é baixinha. Olha, fácil de se montar. Mesmo o MPa-neve, estando gordo. E aí, que suavidade. Epá, monta-me em baixinha. A sério. Tão fácil. Ah, eu não vos falei. Temos aqui dois porta-luvas. Um com chave, outro sem chave. Bastante útil. E como eu estava a dizer no início do vídeo. Acho que me aparece aqui uma do Ville 6,5. De 99. E o companheiro, entretanto, também está aqui atrás de mim. Na X-Maxx, porque também gostava de testar. E pronto. Juta-se o útil ao agradável. Epá, digo-vos já. Que, além de não se notar o peso. É muito fácil de controlar lá, aqui, assim, para já. Nota-se aqui o claquezinho das mudanças, mas estou a achá-la muito suave. Tem que estar aqui mais um bocadinho o capacete. Esta, a do Ville, não sei porquê, é daquelas que eu sempre tive assim, de baixo de todo. Curiosidade, muita. Em saber como é que seria andar numa máquina destas. Pá, o banco, para já, é muito macio. Muito mesmo. Ora, reduzir aqui com ela. Ah, entra tudo. Só o ponto morto é que, às vezes, é assim um bocado mais difícil de eu encontrar. Mas, agora, assim, andamento. É fácil. É para parar com ela. Não, isto é muito fixe. A posição de condução. Pá, eu estou mais ou menos direito. Este, assim, isto para fazer uma viagem, está muito do meu agrado. E apanhando aqui estes bocadinhos, assim, de alcatrão derretido, digo-vos que o conforto está cá. Nada mal mesmo, de se manobrar. É sério. Também estou a gostar dos travões. Vibrações. Pá, praticamente nada. Não acho aqui nada fora do normal. Para tendo em conta a idade da moto, os quilómetros. E isto está tudo de boa saúde. Ora, estamos aqui no tunel do Marquês, então. Eu venho em terceira. O painel tem a iluminação verdinha. Colégiozinho ali, bastante prático também. Sinto aqui um bocadinho de calor nas pernas. Mas também estão cerca de 30 graus. E o companheiro já tinha andado ali um pouco dentro da cidade. Portanto, epá, das Turing que eu já andei, esta posição agrada-me bastante. Todas. Agora vamos fazer aqui um pouco de autoestrada. É mesmo a praia dela. Aproveitar aqui um bocadinho da A5, enquanto dá para fazer. Porque são 5 da tarde e está a começar a hora de ponta. Ela respira bem aqui a baixa velocidade. Olha, o vento é tramado. Está há um bocadinho de vento, mas aí está. Agora começa aqui a dar mais um bocadinho de cheirinho. E vejam, onde é que está ali o quanto a rotações. O que é que ainda falta? A nível de proteção aerodinâmica, o vidro dá-me mais ou menos pelo queixo. Não desgosto. Pronto, aqui começando a pedir mais dela. É que se nota aqui uma ligeira vibração, muito pouca. Mas vejam, é o torque que isto tem. Eu venho em sexta, a subir Monsanto, que é uma subida tramada. Eu rolo no punho. E pronto. É um instantinho enquanto chega aqui ao limite legal. E vem-se bem aqui no limite legal de velocidade. Sim, senhor. Estou a gostar. Uma touringa é mesmo nisto. Colocá-la aqui nesta velocidade e arrancar sem destino. Aliás, eu aqui já estou a senti-la levezinha. Até demais. Também o vento está a complicar aqui um bocadinho. A travagem, pelo que eu já consegui sentir, é bastante eficaz. Temos que ter sempre em conta que não temos ABS, obviamente. A resposta dela é inutável. É que a gente enrola-lhe o punho que sente-se logo o pulmão a encher. E depois ainda por cima, como não há aqui eletrónica a dizer, espera aí um bocadinho. Os carburadores abrem logo a goela. Dá esse resultado. É que consigo gostar da moto em todas as situações que tenho apanhado até agora. A curiosidade era grande e afinal vale a pena. Sim, senhor. Para descansar, conseguimos aliviar assim um bocadinho a posição aqui nos braços e nos punhos. Tem um bocadinho do ovo. Tem um barulhozinho suave até muito simpático. Tem sim, senhora. Olha para isto. A desenvoltura dela, tão agradável. Agora, para quem não sabe, isto é a zona do Estádio Nacional. Aqui é mais a... Já estou a entrar no Dafundo. E a seguir temos Algéas. Esta famosa reta do Dafundo. Também já possivelmente devem ter reparado que não temos indicador de temperatura do motor, obviamente. Portanto, as indicações são mesmo o mais simples possível. Mas, neste tempo, as máquinas eram feitas para durar. Temos ali a luzinha ali da temperatura. Veja o que eu consigo circular aqui. Na casa das duas mil. Só com o punho a aconchegar, para manter aqui esta velocidade, na casa dos 50, 55 km hora. E pá, aí é um poço de suavidade. É sério. Quase que nem sinto aqui o motor a trabalhar. Se quisermos ultrapassar. Aí sim, ela vai vibrar aqui um bocadinho. É normal. Estou-lhe a pedir mais força a partir de baixa. Mas vem logo. Pronto. Coisa simples. Seja, passear com isto, numa nacional, com mais ou menos estas as velocidades, ou pouco mais, é pá, muito agradável. Estou a ver que sim. A suspensão também é do meu agrado. As irregularidades que eu apanhei, elas ainda filtram bem. Tal como o banco, bastante fofinho. Tudo bem que eu tenho 1,82 m, mas mesmo assim, uma pessoa mais baixa, ainda se vai sentir aqui, à vontade com ela. Pá, e o motor é que tem uma faixa toda tão agradável. Para que é que o vi aqui mostrar a um companheiro, que é da zona centro do país, e veio até Lisboa, nesta do Vilo. Que é a zona ribeirinha de Lisboa, hã? Sim, senhor. Então vamos lá continuar, aqui o nosso test drive. Estava eu aqui a falar, no arranque da do Vilo, que é muito fácil de se fazer. Ela arranca o relentinho. Não sei se já referi também, aqui o tato dos travões, a embreagem, pá, está tudo com um funcionamento dito normal. Tudo muito fácil. Aqui, temos que também, só ter um pouco de cuidado, por causa das malas atrás, não é? Eu que não estou habituado... A sua largura. É só um pouco de questão de hábito, mas digo-vos que, é tudo muito fácil. Sério, esta moto é toda tão intuitiva, que até chegava a fazer um bocado de confusão. Se nós quisermos assim um bocadinho mais, também tem o seu ar de graça. Outra coisa que eu também me estava aqui a esquecer, é que a caixa é só de 5 velocidades, atenção. Não é 6. Eu bem andava aqui à procura dela, e quase comecia. Mas o escalonamento até está lá no ponto, também. Nada a reclamar sobre isso. Ora, aqui no meio deste corredorzinho assim mais apertado, é que não convém. A largura já não deixa. Esta que era a primeira entrada da A5, em direção a Lisboa. Percorria tanta vez de madrugada, quando o meu pai vinha para o trabalho. Havia uns eucaliptos tramados. Aqui na curva, muita gente ficou ali. E é isto, ela gosta de estrada. Anda bem na cidade até. Anda bem nas voltinhas. Mas ela, foi feita foi para isto. Está ela a encher o pulmão. E pronto pessoal, praticamente aqui então, a terminar este test ride. Decidido mais uma vez por um subscritor, ao qual tenho que agradecer. Finalmente, uma do Ville, a 6 e meio de 1999. Já com 77 mil quilómetros, a provar que continua fiável. Continua tudo em perfeitas condições de funcionamento. É uma moto confortável. Estradista. Estradista por resto, o intuito dela. Já com as malas atrás, aqui de origem. Só não é ali a top case, porque já foi trocada. Mas fazia parte, e pá, e na altura, isto já estava lá à frente. Ainda trava bem. O motor corresponde em pleno ainda. Pena este vento. Muito desagradável aqui na Grande Lisboa. Mas sim, a posição de condição também não cansa. Fiquei muito satisfeito com este test ride, a sério. A curiosidade ficou, ficou muito, como é que eu ia dizer, fiquei satisfeito com isto tudo. A curiosidade estava cá, e eu fiquei contente com isto. A sério, boa máquina ainda. Gostei. Da parte do MP a Neves é tudo. Eu fico por aqui. Fui.